Live Mundial FM Boa tarde, prezados ouvintes da Rádio Vibe Mundial FM 95.7 Aqui fala a cigana Tânia Mara, taróloga, conselheira metafísica e sensitiva em mais um programa Feitiço Cigano, que vai ao ar todos os domingos às 15h30, contando sempre com a valiosa colaboração do Jean Lorusso na técnica. Peço também aos nossos padroeiros, padroeiros do meu povo cigano, Santa Sara Cali e São Jorge da Capadócia, que abençoem esse programa, abençoem a todos que estiverem nos ouvindo com boa fé e afastem todos os mal-intencionados. Telefones do ouvinte, para quem quiser ligar, 31710221-32624490. Lembrando aos prezados internautas que eu não tenho acesso ao Facebook da rádio. Então, quem quiser ligar, tem que ser nos telefones da rádio mesmo. Já tem gente? Alô? Alô? Oi, quem fala? A Mayra. A Malha? Mayra. Mayra? Isso. Você, qual vai ser a sua pergunta? É, sobre saúde. Você fala de que localidade? Vindaiatuba. Já falou comigo? Já uma vez. O seu rádio hoje está pegando bem? Está. Qual que é o seu nome todo de solteira? Mayra Raquel Pereira. Seu signo e sua idade? Leão, 41. Sua pergunta? Sobre saúde. É que eu estou com muita ansiedade. Eu queria saber se vai melhorar. É por causa de tudo isso que está acontecendo. Eu não estou entendendo nada que você está falando. Eu tenho muita ansiedade. Eu choro muito. Eu quero ver se vai passar isso. Eu vou ver para você, tá? Tá. Olha, aqui mostra que você, normalmente, já é uma pessoa ansiosa. Já sofre por antecipação. E aqui o seu problema não é de saúde. Você não está bem espiritualmente. Caso você queira, aproveite que eu estou doando um tratamento para abrir caminho, para limpeza. Para quem está, para quem faz consulta aqui comigo ou com outra pessoa. Você tem que fazer um tratamento que realmente é coisa espiritual bem séria, viu? Boa sorte para você. Obrigada. Alô. Boa tarde. Alô. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Gilmara, mas eu quero para minha filha. Pode ser? Qual que é a pergunta que você vai fazer para a sua filha? É que ela foi embora. Ela estava aqui em casa cuidando das netinhas. E ela foi com as netinhas também. Quero saber se vai dar certo ela ficar lá com o marido, reconciliar ou vai voltar. O seu primeiro nome é? Eu, Gilmara. Edimara? Gilmara. Ah, Gilmara. Você fala de onde? Falo de Salto. Salto? Isso. O nome da sua filha de solteira? É Samara Cristina Carneiro. Idade e signo dela? Ela tem 31 anos, é escorpião. Primeiro nome do marido? É Renan. Renan? Isso. Idade e signo? Ele é Libra e ele tem 30 anos. Me diga uma coisa, eles eram casados, ela se separou, foi morar na sua casa e agora voltou para ele? Acho que está na casa da mãe dele por enquanto. Mas eles são casados há quanto tempo? Acho que uns dois anos. E tem quantos filhos? Eu vou ver para você, tá? Aqui. Olha, infelizmente aqui está dando que a chance de não dar certo de novo é grande, viu? E é assim, alguma coisa partindo dela. Então, é alguma coisa ali que, novamente, a tendência grande aqui é não dar certo. Nesses moldes que eles estão, entendeu? Ela não tem muita paciência, né? Verdade. Não tem, então fica difícil certas coisas. Então, nesse jeito que eles estão, morando e vivendo, a tendência é logo ela perder a paciência e ir embora. Tá bom, então, obrigada. Boa sorte para você. Obrigada. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida